Boa tarde, nós já estamos no mês de novembro, hoje é dia 3 de novembro de 2020, dia 3 do 11. Vamos à nossa correção de matemática? O ano já vai acabar. É verdade, rapidinho, não é? Então, vamos à correção de matemática. Piscar de olhos, quando a gente vai piscar já está em dezembro. Página 154, página 154, que foi para casa. Nós vamos começar nessa correção aí. Vamos lá, abrindo o livro, deixando a agenda já aberta ao lado. Dia 3, 3 de novembro. Vamos lá, podemos? Então, vamos lá. Número 11. Observe as informações apresentadas no gráfico. Aí, o título do gráfico dá assim, ó. Café vendido diariamente em uma cafeteria durante uma semana, por quantidade de xícaras. Aí, nós temos as colunas aí. Nós temos a legenda. Laranja são as xícaras de 50 ml. A lilás são as xícaras de 100 ml. Aí, tem aí o dia da semana. Vem a letra A. De acordo com esse gráfico, quantos litros de café foram vendidos ao todo na terça-feira? E aí, quem fez a conta aí? Fala, Arthur Pereira. Página 154, Hugo. Eu fiz a conta. Pode falar, Arthur Pereira. Que conta que você fez aí? Eu fiz 212 mais 103. Por que mais 103? Porque está perguntando na terça-feira. 212. Mas, olha só. Você está vendo aí a quantidade de xícara? Você esqueceu da legenda. Sim. 50 ml. E a outra, a lilás de 100 ml. Então, eu quero saber aí, quantos litros de café foram vendidos ao todo? Tá. Quem mais aí levantou o dedo foi Rian. Rian, o que você colocou aí? Eu botei 212 menos 103. Mas aí, você diminuiu a quantidade de café de 50 ml com a quantidade de 100 ml. Olha, você não tem o total. Está perguntando, de acordo com o gráfico aí, quantos litros de café foram vendidos ao todo? Então, você tem que ter o todo. Você não pode diminuir a quantidade. João. João Pedro Castro. Oliver, então. Pode falar, Oliver. 315 litros. Mas, como é que você achou essa conta aí? Como é que você fez? 215? Olha só. Está perguntando na terça-feira a letra A. E tem depois na quinta-feira. Primeiro, eu estou perguntando na terça-feira. Olha o gráfico aí da terça-feira. Quem mais fez aí? Vocês não prestaram atenção na explicação que eu dei na aula passada, né? Na sexta-feira. O que nós temos aí? Hein? Na terça-feira. Ó, 212 xícaras de 50 ml. Está vendo? A parte laranja do gráfico. De lilás, 100 ml. Que são 103 xícaras de 100 ml. Então, que cálculo que nós temos que fazer? Você fez, Miguel Jorge? Miguel Jorge? João Pedro. Mais alguém aí fez? Ó, se não fez, eu não vou poder corrigir. Eu não vou dar resposta, não. Eu quero que vocês me falem. Então, vamos lá. Quem mais fez? Alguém mais? Está com essa conta pronta? Então, eu não vou corrigir. Porque não fizeram. Se for para copiar, a resposta. Quem mais fez? Tia, eu estou fazendo. Calma aí. Não, dever de casa não é para fazer agora, durante a aula. Eu quero saber qual foi o cálculo que vocês fizeram aí. Eu vou explicar novamente. O cálculo é vezes, Tia. Fala, Arthur José. O cálculo é vezes. É o quê? Vezes. Quanto vezes quanto, Arthur José? Você calculou o quê? Como que você descobriu quantas xícaras de 50 ml tem aí? Você descobriu fazendo que tipo de conta? Vezes. Pode falar. São duas contas. São duas contas. Qual é a primeira? A primeira. É de vezes depois de só. Espera aí, João. O que a Alexandre está falando? Fala, Alexandre. 212 vezes 50 ml. Isso. E a outra é... Espera aí. A outra eu não fiz. Fala, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não estou te ouvindo direito. Repete, por favor, Gabriel. 212 ml mais 103. Não, Gabriel. Olha só. Você repara aí na coluna. Está vendo a legenda? A legenda está falando que tem 50 ml na xícara aí, na parte laranja. Está vendo? Lilás aí. 100 ml. Olha a coluna e olha o gráfico. Então, vamos lá. Alexandre está certo. 212. Sim, eu quero falar também, tia. Pode falar. Você já tinha que falar. Errou, né? Fala de novo, Oliver. 212 vezes 50. E a segunda conta é 103 vezes 100. Isso aí, Oliver. 103 vezes 100. E aqui, como quem vai achar esse cálculo aí? Quanto que deu? Vamos lá. 212 vezes 50. Deu 2 mil. 2 mil. Olha só, Oliver. Vamos calcular agora, Oliver. Quanto que deu na sua? Essa daqui, 212 vezes 50. 2 mil. Não, 2 mil não. Olha só. Zero, nós vamos repetir. 5 vezes 2, 10 subiu 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1. Vocês não falaram, eu não vou corrigir. 6. Só tem Oliver na sala. 5 vezes 2. 5 vezes 2. 10. Ah, sim. Pensei que você não soubesse. Aqui, ó. 10.600. Agora, vamos fazer a segunda aqui. A gente repete, ó. Os dois zeros. 103 vezes 1. 103. Tá vendo? 10.300. Certo? Eu fiz certinho com você. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, ó. De acordo com esse gráfico, quantos litros de café foram vendidos ao todo? Na terça-feira. Então, na terça-feira, nós descobrimos aqui, ó. No primeiro gráfico aí. No gráfico de terça-feira. Coluna laranja. De 50 ml. 10.600. Na coluna lilás, de 100 ml, 10.300. Agora, a gente tem que fazer o que para juntar essas duas? Uma quantia de mais. Ah, então, mais quanto? 10.300. 10.300. Então, já me faz o cálculo aí e já me diz a resposta. Eu já sei. Deu. Calma aí. Só para poder o coleguinha que não fez terminar. Só um pouquinho. Eu sei o que você fez. Vieira. Eu sei o que você fez, Miguel Vieira. Estou aguardando. O que é nesse daí? É na terça-feira. Isso aqui é o quadro da terça-feira. Você tem que fazer dentro do quadro da terça-feira. Aqui, ó. Aqui é o gráfico da coluna, Gabriel. Olha no seu livro. A coluna aqui, ó. A laranja, tá? É 50 ml. Na segunda, é a coluna lilás, de 100 ml. Agora, você vai juntar os dois. Quanto que deu, turma? Pode falar aí. Deu 20.900. 20.900. Vamos contar aqui, ó. Os dois zeros. Repetir. Ó. Zero com zero. Três com seis e nove. Vamos ver se vocês estão certos. Aqui, ó. Repete o zero. Um e um. Dois. 20.900. Então, essa é a resposta final. Tá? 20.900. Aí, a gente escreve assim, ó. 20,9 L de litros. Tá bom? Porque 20.900 ml, a gente passa para litro e fica assim. Fica isso aqui, ó. 20 litros e 900 ml. Aí, a gente escreve assim. Pode colocar esse cálculo todo dentro do retângulo. Quem armou a pontinha também, está correto. Dá espaço aí para fazer a pontinha. Já vamos para quinta-feira. Para quinta-feira. Esse aqui é terça-feira. Ainda estou no primeiro. Eu fiz tudo certinho na terça-feira. Muito bem. Parabéns. A gente tem que praticar. Atividade de casa é para praticar. Para quando chegar na aula, tinha que saber se vocês aprenderam ou não. O que foi passado. Tem que praticar. Na quinta-feira. Então, vamos olhar o gráfico da quinta-feira. Na quinta-feira, nós temos aí, ó. Na coluna laranja, vocês têm que olhar o gráfico. E têm que olhar a legenda. Xícara de 50 ml. 292 xícaras de 50 ml. Isso na quinta-feira. Também na quinta-feira, xícara de 100 ml, que é a parte de laje do gráfico, 105 xícaras. Então, que cálculo que eu terei que fazer? Estou aguardando vocês falarem. A gente... Multiplicação. 192 x 50. E 105 x 10. Isso. Eu quero ser 152. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão certos. Na quinta-feira, 50 ml, né? 292, com o gráfico laranja. 292 x 50. Foi isso que vocês falaram aí? Está certo? Sim. Sim. Vamos calcular logo, olha. 292 x 50. Eu repito zero. 5 x 2. 10. Não, eu quero saber. Está bom. 10. 10 x 2. 10. 10. 10. 10 x 9. 45. 45. Subiu. 46. Deixa eu fazer o cálculo de outro jeito, porque estou vendo que tem gente aí que não está entendendo. Olha só. É a mesma coisa. 292 x 50. Isso aqui que eu estou fazendo. 2 x 0. 0. 2 x 0, desculpa. Repetir o 0, né? Para poder calcular. Repetindo tudo de novo o que eu tinha falado errado aqui. Repetir o 0. 5 x 2. 10. Que vocês falaram aí. Subiu 1. 5 x 9. 45. Mais um que subiu aqui. 46. 46. Tem que falar. 5 x 2. 10. Mais 4. 14. 14. Agora vamos para a coluna lilás. de quinta-feira. Quantos cafés são aí? 105, não é isso? Sim. São de quanto ml? 100. Nós não precisamos armar a conta. É só repetir o número e acrescentar os zeros. Lembra? Vezes 100. Repetir o número e acrescentar os dois zeros. Então, deu 10.500. Certo? Tá certinho isso aí? Sim. 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 E agora? O que a gente faz? Agora soma os dois números que deram lá. Soma 10.500. Com 10.500. Isso. Fala, Gabriel. Eu fiz. Aí, é... Eu fiz a continha. Tem algum problema? Não, Gabriel. Tem problema algum, não. Você fez a continha, tá certo. Então, vamos lá. 10.600 mais 10.000... Desculpa, 14.600. Vou botar embaixo. Mais... Mais 10.500. Ó, vou colocar aqui, armei a conta, ó. Tem gente aí que tá com dificuldade. Não fiz assim, desse jeito. Certo? 14.600 mais 10.500. Vamos lá. Somando. Zero com zero, zero. Zero com zero. Cinco mais seis. Dá onze. 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 Onze subiu. Quatro com mais um que subiu. Cinco. Cinco. Um e um. Dois. 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 Uma pergunta aí, ó. Da pergunta, tá vendo? De acordo com o gráfico, quantos litros de café foram vendidos ao todo na quinta-feira? Então, na quinta-feira foram vendidos quantos litros? Ó, vamos... Quantos litros? 25.000 e 100 litros. Ó, bota assim, ó, no final. 25,1. Não tô aqui, tô ocupada. Tô aguardando. Tô aguardando. Pra poder vocês já responderem a letra B, hein? Letra B, já tô aguardando. Vai respondendo aí, quem não fez, hein? Era pra ter feito. Essa letra B eu já fiz, tia. Que bom. Também. Vamos lá? Então, letra B. Em qual dia da semana a quantidade de café vendida nessa cafeteria foi? A maior. Domingo. 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 Domingo que foi a menor. Segunda-feira. 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 Muito bem. Agora, a letra C. Quantos litros de café foram vendidos ao todo nessa semana? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular tudo. Tá vendo? O laranja, o lilás, de todos os dias da semana. Quanto que vocês acharam aí? 2.991. Quem mais achou diferente aí? Quem é que achou? Vamos lá. Quem achou igual? Eu fiz igual, tia. O meu tá igual. Toda semana foram vendidos ao todo 291 litros. 2.991, Alexandre. Fala-se direito. Isso. Sim. Você fez certo só na hora de falar que eu falei errado. Mas alguém, Miguel Vieira, tá com o dedo levantado aí. Pode falar. Aqui o meu deu diferente. Deu aqui, ó. 2.279. É. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai calcular novamente. Você vai pegar, porque eles estão certos. Na letra C, ó. Deu 2.991, tá? Litros. Sabe por quê? Você vai somar, aí, ó. Domingo, tá vendo? A coluna laranja. Você vai somar 200 mais 305, tá vendo? De domingo. Vou explicando, hein, galera. Aí vão somar. Deu um valor aí de 505. Depois vocês vão somar na segunda-feira. 144 mais 158. Que vai dar 302. Certo? Não é isso aí, Arthur? Tá aí no caderno, na conta de vocês, no livro? Depois, terça-feira. 212 mais 103, 315, certo? 206, olha. Já tô na quarta-feira. Boa tarde, Maria Laura. 206 mais 280, 486. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maria Laura. Quinta-feira. Na quinta-feira, 292 mais 105, 397. Aí, na sexta-feira, 284 mais 207, 491. No sábado, 256 mais 239, 495. Aí, vocês vão somar todos esses resultados que vocês vão encontrar. 2 mil... Esqueci de botar vírgula ali, né? 2.991. 2.991, Lucas. Fala, João. João, você tá com o dedo levantado. Tia, por que você multiplicou por 50 na terça-feira lá na questão A? Na letra A, que já passou? Porque, olha só, você vê lá em cima na legenda a coluna laranja, a laranjinha aí no gráfico aí, o que que tem? Tá escrito aí na legenda, o quadradinho aí. É o quê? Xícara de quê? 50 ml. Então, pronto. 50 ml. E por que que eu multipliquei por 100? Olha o quadradinho lilás. Xícara de quanto ml? Fez um A, entendi. Entendeu, João? Sim. Agora entendi. Fala, Gabriel. Eu posso falar a minha letra C? Pode, Gabriel, mas nós já demos o resultado aqui. Pode falar o que que você colocou aí. Nessa semana, deu. 200 mil novecentos... Gabriel, olha só, troca o deu aí. Foram vendidos. No lugar que você botou deu, não, você bota foram vendidos. Nessa semana foram vendidos 2.991 litros. 2.991 litros e 100 ml. Desse jeito aqui, olha. A conta... Foram vendidos. A conta, o resultado da conta, deu 2.991. Só que transformando para litro, 299 litros e 100 ml. Aqui, olha, vírgula 1. Certo? Foram vendidos 2.991 litros de café. Sim, mas na hora de você transformar, você tem que botar isso aqui, olha, vírgula aqui, olha. 100 ml. 1 ali é de 100 ml. Quatro. Então, vamos passar para a atividade de hoje, de aula de hoje. Que essa aí foi a correção de casa. Agora vamos para a tarefa de aula de hoje. Página 158. Vamos lá. Porque nós já fizemos na aula passada 155, 156, 157. Agora, de hoje, página 158. Estou só aguardando, hein? Vocês colocarem na página, para eu começar a explicar. Página 158. Então, vamos lá. Três. Observe as medidas de massa indicadas nas fichas. Vamos lá. Como é que vocês vão ler essa primeira aí, essa azul? 14.312 gramas. Isso. Aí no vermelho, ó, 7T, quer dizer o quê? 7 toneladas. Muito bem. E no amarelo, a 824, o quê? Quilograma. 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 Quilograma, tá, Gabriel? Nós estamos falando de grama. Agora, na verde escura, ó. 4,25 G. Como é que eu vou ler isso? Quatro quilos. Quatro quilos. Vai ser o quê? Quilo. É quilo. Quatro quilos. Quatro quilos e quarenta e quarenta e três gramas. Isso. Agora aí, ó, verde clara. Como é que eu vou ler? Quilograma. Quilograma. Quatro quilos e quarenta e quarenta e três gramas. A vermelha, a última vermelha aí. Cinco. Quilograma. Quilograma. Quatro quilos e quarenta e três gramas. Quilograma. Viu? Certo? Todo mundo entendeu até aí? Lembrando como se lê aí? Agora vamos voltar aí na letra A. Quais dessas medidas são menores do que um quilo? Quais são as menores do que um quilo? Lembrando, quantos... Quantas gramas tem em um quilo? Um quilo tem quantas gramas? Mas volta lá atrás, ó. Mil. Mil. Mil gramas. Mil gramas. Cinco gramas. Mil gramas. Quilogramas. Um quilo, que é KG, né? É igual a quantas gramas? Mil gramas. Mil gramas. Mil gramas. Muito bem. Isso aqui é um lembrete, ó. Um lembrete. Tá lá na cento e cinquenta e cinco, quem tiver dúvida. Lembrando da aula de sexta-feira, né? Teve criança que faltou essa aula. O que você pode escrever na A? Estou na A ainda explicando. Isso aqui não é a resposta da letra A. Isso aqui é uma explicação. Que um quilo é igual a mil gramas. Lembrando que nós falamos na sexta-feira. Na letra A aí. Quais dessas medidas são? Menores que um quilo. Olha aí, ó. Um quilo tem mil gramas. Olha aí e coloca. Não responde ainda, não. Pensa, porque é atividade de aula. Pensa e bota aí. Depois eu vou perguntar novamente. E na segunda, não responde ainda. Maiores do que um quilo e menores que uma tonelada. Aí, lembrando, voltando lá na cento e cinquenta e cinco também, ó. Uma tonelada é igual a quanto? Quantas gramas? Mil quilos. Quilos, desculpa. Uma tonelada é igual a um quilo. É igual a um quilo? Não, mil quilos. É mil quilos, mil quilos. Isso. Uma tonelada é igual a mil... Mil quilos. Mil quilos. Certo? Está lá na cento e cinquenta e cinco. Não, eu estava com a mil aqui. Está lá na cento e cinquenta e cinco, o número um. Gabriel, só um minutinho, Gabriel. Desliga seu áudio aí. Quando você for falar comigo aí, você liga. Entenderam? Isso aqui não é resposta de questão nenhuma. Estou voltando à explicação da cento e cinquenta e cinco, que foi de sexta-feira. Então, aqui, ó. Um quilo é igual a mil gramas. Uma tonelada é igual a mil quilos. Certo? Olha o pontinho aqui do mil, para vocês verem. Então, faça a atividade letra A, que eu já vou perguntar. Que é atividade de aula. Podem fazer aí. Está fazendo, Maria Laura? Cento e cinquenta e oito. Pega seu livro, Maria. Pega seu livro, Maria. Pega o livro. Depois, na letra B, vocês vão organizar essas medidas que estão no livro de vocês aí, na ordem crescente. Crescente é o quê? Do menor para o maior. Fala, Gabriel. O que é depois? Eu posso te mostrar o negócio que eu fiz? Depois, no final da aula. É. Agora é a hora da aula. No intervalo. Então, vamos lá. Fazendo atividade. Está fazendo, Gabriel? Procura aí as respostas. Quem acabou, dá um joinha aí para dizer que acabou, tá? Deu saber. Muito bem. O Hugo e o João já acabaram. Aqui. Eu já estou fazendo as outras. Eu já estou acabando. Muito bem. Fala, Maria Laura. É que aqui na primeira é um quilo e quê? Aí eu boto essa palavra e aqui embaixo dessa eu boto a mesma ou essa daqui? Deixa eu te falar uma coisa. Você está na página 158? Ah, estou. Então, lembra. Está vendo essas medidas aí dentro dos retângulos coloridos, Maria Laura? Eu já. Quais dessas medidas aí, Maria Laura? Estou. Menores do que um quilo. Você vai escrever na primeira linha aí. Você vê. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ajudar a Maria Laura. A primeira medida que nós temos aí dentro do quadrado azul. 14.318 gramas. 14.318 gramas. São menores do que um quilo? É menor do que um quilo? Não. É maior. É maior. Está 14 mil. Um quilo tem mil. 824 gramas. Sim. Sim. Hein, Janine? Quais são os... Eu quero saber se é menor do que um quilo aí. Sim, tia. É menor. É menor. É menor. Não. Sabe por que não é menor? Porque aí está dizendo que são 824 quilos. Então, são 8.240 gramas. Então, ele ainda é menor do que um quilo. Um quilo é um quilo. Aqui tem 824 quilos. Aqui, ó. 824. 8.240 gramas. Então, amarelo, não. Sete toneladas. Ela é menor do que um quilo? Não. 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 305 gramas. Ela é menor do que um quilo? Sim. Sim. Então, na letra A, no primeiro pontinho, nós podemos colocar 305 gramas. 305 gramas é menor... Vou dar o G direito aqui. 305 gramas, ela é menor do que um quilo. Aqui, ó. Um quilo tem mil. Tá vendo? 305 não chegou a grama ainda. Certo? Então, vamos continuar. Falta mais um aí, ó. 4 quilos. 4 quilos. 425 gramas. Vai ser assim ou não? Não. Sim. Hein, gente? Esse veio escuro. Por que não, gente? Não, ele pode. 425 gramas. Sim. Ele pode. 425 gramas. Então, são esses dois. 425 gramas. E o último, com certeza, não. Então, com certeza, não. Verdade, Gabriel. 5.543 quilos. Não é menor do que um quilo. Ele é maior. Muito bem. Agora, o segundo pontinho. Os maiores que um quilo e menores do que uma tonelada. Quais são? 5.543 quilos. Eu sei. 14.318 gramas. 5.543. Olha, você só errou nos 5.543. Só esse aí, Miguel Jorge. Vê outro aí que tem. Maior do que um quilo e menor do que uma tonelada. Olha, maior do que um quilo e menor do que uma tonelada. Então, menor do que mil. 5.543 quilos e menor do que uma tonelada. Não, Gabriel. Passou de mil. Passou de mil. Passou de mil. São cinco quilos aí. Cinco quilos e 543 gramas. Tem que ver o que você está falando. Olha, Miguel Jorge falou aí. O primeiro. 14.318 gramas. 14.318 gramas. E aí depois é 824 quilogramas. 824 quilogramas. Isso aí. Certo? Certo. Certo. Agora, terceiro aí. Maiores do que uma tonelada. Quais são os maiores aí? Ou as maiores do que uma tonelada. 7 toneladas e 5.543 quilogramas. 7 toneladas e o quê? E 5.543 quilogramas. 1.543 quilogramas. Oi, Maria Laura. Oi, Maria Laura. Estou te ouvindo. Fala. Fala, Maria. O que você quer? O que você quer? O que você quer? É que aqui está mostrando, gente. 52. Aonde está dentro do cantador, Maria Laura? Maria Laura, você está na página... Aqui na outra. Aqui, olha. Maria Laura, no terceiro pontinho. 5.543 quilogramas. Está vendo aí o vermelho? O vermelho. Estou. Que é maior do que uma tonelada. Uma tonelada tem mil. Aqui tem 5 mil. Aqui tem 7 mil. 7 toneladas é igual a 7 mil. Uma tonelada não é igual a mil? Então, 7 é igual a 7 mil. Então, ela é maior do que uma tonelada. Certo? Agora, vamos ao número 4. Observe. Vai lá, Maria Laura. De um minutinho que você tem nada. Para a gente ir para o número 4. Tia, eu não fiz o B. Eu estou dizendo aqui. O que você quer dizer? Tia, eu não fiz o primeiro que vocês fazerem. Tia, eu fico grande e vivo. Calma aí, Miguel. Eu corto, Miguel. Só um minutinho que tem gente fazendo ainda. Tem criança que não terminou. Estou esperando você fazer, Gabriel. Você é o aluno. Você tem que fazer e falar para mim. Não tem que ser acerta ou errada. Tia, eu já fiz. Vou corrigir isso. Estou aguardando você fazer. Você fez? Quanto que deu aí na sua letra B? Eu analise essas medidas em ordem crescente. Do menor para o maior. Quanto você colocou aí, Gabriel, no primeiro? Você fez? Eu tenho 305 gramas. 305 gramas. 425 gramas. 824 quilogramas. Não. Olha, tem uma coisa fora da ordem aí. O grama primeiro, Alexandre. 14.4 mil 318 gramas. 824 quilogramas. Não. 5.543 quilogramas e 7 toneladas. Sim, isso aí. O Alexandre, esse verde escuro vem primeiro. 4,25 gramas. 25 gramas. Isso que é potente. Isso. Depois, 305 gramas. Tem uma vírgula aí nesse 4. Vou apagar aqui para a gente continuar, hein? Na letra B. Eu só estou deixando esses exemplos aqui para vocês entenderem. Ela não tem que virar lá na página 155 para olhar. Então, vamos lá. Letra B. Qual foi o primeiro aí mesmo? 4,25 gramas. Não é isso? 25 gramas. Aí, lembra, para não ficar igual, bota o ponto e vírgula. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Quando os números são decimais, tiverem vírgula? Para a gente não juntar um com o outro, bota ponto e vírgula, quando vai separar um do outro. Ah, eu vou botar o segundo. Vocês falaram aí 305 gramas. 305 gramas. Isso. Aí, vou botar o ponto e a vírgula para colocar o próximo. Só que não cabe aqui, ó. Se eu for colocar, eu não posso separar a sílaba do... dos números decimais. Então, eu vou colocar aqui embaixo, na minha linha. A de vocês dá, tá? Porque a de vocês é uma linha comprida. É porque... Então, o terceiro aí vai ser qual? Terceiro. Tia, não é... 14.380. Não, porque tem uma vírgula, Miguel Jorge. 25 gramas. Viu a vírgula? Olha a vírgula aí, Miguel Jorge. Lá no verde escuro. Tem uma vírgula. Vê só. Só tirando uma dúvida de Miguel Jorge, gente. Eu escutei o que vocês falaram, mas eu estou escutando o que Miguel Jorge falou também. Então, é 4,25 gramas. Isso. Aqui é a vírgula. Olha a vírgula aqui. Deixa eu aumentar para você. Ah, deixa eu ver, não. Eu escutei a turma falando e eu escutei você falando isso aí. Está vendo a vírgula? Lá no verde escuro? Vi, entendi, tia. Ah, viu? Falei isso que eu falei. Vocês têm que falar, vocês têm que perguntar. Eu escutei, eu estou respondendo. Então, vamos lá. Continuando. Depois, agora Miguel Jorge já entendeu. No segundo, terceiro, vocês tinham falado. Repetem, por favor. 14.380. 14.318 gramas. 18 gramas. Ah, sim. 14.318 gramas. Aí, ó. Ponto e vírgula para fazer o próximo. Qual é o quinto? Ou, na verdade, o quarto. Desculpa. O quarto é o primeiro, o segundo, o terceiro. Qual é o quarto número aí da ordem? Hein, gente? Eu sei, tia. 824 quilogramas. 824? Quilogramas. Tia. Tia. Já que é crescente, não tem que fazer o símbolo do crescente? Não essa... Não precisa, não. Não precisa, não. Pode botar ponto e vírgula também. Eu botei. Se você colocou o símbolo, também está bom. O livro não pediu, mas você já vai colocando. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o quê? 824 quilogramas. Porque minha conexão está muito falhada. Tá, mas eu entendi. Tá bom? E tem aqui. Aí o último, o último não, o penúltimo, né? São seis números, menino. 543 quilogramas. Gente, quem tem gente que não está falando, hein? 5.543... Quilogramas. Quilogramas. E o último? 7 toneladas. Hein, turma? Só miguelas. 7 toneladas. Pensei que só miguelas tivessem a aula. Ó, ponta e vírgula. Tia, a claridade aí da sua sala está atrapalhando o quadro. É? Dá para ver aí? É porque a claridade está atrapalhando. É, porque o vento abriu ali a cortina. Depois eu vejo. Vou botar mais para baixo da próxima vez. Aí, vê aí se melhorou. Tá. Tá. Mas você tem os números aí, né, João? No seu livro. Eu sei, mas está atrapalhando. Depois eu vou fechar lá. Vamos lá, João. 4,25 gramas. Depois, 305 gramas. Depois, 14.318 gramas. Depois, 824 quilogramas. 5.543 quilogramas. E última, 7 toneladas. Conferem? Então, tá bom. Falei, João, porque só ele que perguntou. Então, vamos para a página... Para a página, não. Para o número, desculpa. Número 4. Observe a massa indicada nas balanças. Ô, Luiz, você pode... Boa tarde. Você pode ler para mim aí a dica? Sim. Número 4, Luiz. Luiz Otávio. Gente. Então, pode ler, por favor. A balança B está com 500 gramas, ou seja, meio quilograma. Tá vendo? Meio quilograma. Então, a balança B, ela está com 500 gramas. Mesma coisa que meio quilograma, meio quilo. Tá bom? Então, vamos observar essas... Obrigada, Luiz. Vamos observar a massa indicada nas balanças. Então, ela tem a letra A, a letra B e a letra C. A letra A tem um abacaxi aí. Qual o peso do abacaxi? 645 gramas. 665 gramas. E das bananas? Letra B, bananas. 500 gramas. Muito bem. Tem criança que falou 500 gramas e teve criança que falou meio quilo. Certo? Certíssimo. Letra C. A maçã, uma maçãzinha. 112 gramas. Calma. 112 gramas. Então, vamos lá. A pergunta da letra A. Em quais balanças a massa indicada é? Vamos fazer algo. Maior do que meio quilograma? Maior. Qual é a? Qual é a? A balança B. A balança B. A maior. 640 gramas. Vou perguntar novamente. Qual a balança? Eu quero saber qual a balança. Balançar. Balançar B ou balançar C? Que tem, ó. A massa maior do que 5 quilograma? Isso aí. Então, por que que a balança tem mais do que meio quilo? A que tá com a bacaxia, ele tá? 45. Ele tem 100. Olha um instantinho, Gabriel. Então, é a letra A. Por que? Tá perguntando. A que tem maior que meio quilo. Meio quilo na 500 gramas. Então, o que tem mais do que 500 é a balança A. 645 gramas. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Eu coloquei a letra A. Não, não é letra A. Balança A. Eu falei. Não, balança. Você botou letra. Não é letra. É balança A. Segunda. Menor do que meio quilo. Qual é a balança que tem menos do que meio quilo? A balança C. A balança C. Muito bem. A balança C. Isso aí. A balança C. A balança C. Isso. Ela é menor do que meio quilo. Ela tem 112 gramas. Então, é a balança C. Eu vou ler a letra B. Vou explicar. E vocês vão fazer. Não respondam agora. Letra B. Ao adicionar. Adicionar o quê? Juntar. As massas indicadas com as balanças A e C. Obtemos mais ou menos que um quilo. Não responde, não. Faz aí. Deixa o colega pensar. Vamos lá, Gabriel. Fazendo o cálculo. Vamos lá, Maria Laura. Fazendo o cálculo aí. Eu quero juntar aí a letra A. A balança A com a balança C. Eu quero saber se eu tenho. A balança não. Pode ser mentalmente? Eu já sou aguardado. Eu quero saber. Pode ser mentalmente? Pode ser, meu Jorge. Eu quero saber aí se a gente vai obter mais ou menos que um quilo. Mas primeiro faz o cálculo. Eu já fiz. Eu já fiz. Quero saber de vocês aí. Podemos? Tia, já fiz. Manda aí, gente. Calma. A colega está fazendo ainda. Letra A. B. Ao adicionar as massas, quer dizer, juntar as massas indicadas nas balanças, obtemos mais ou menos que um quilo? A gente vai ter mais ou menos do que um quilo. Menos do que um quilo. Tia, eu fiz logo de cabeça. Tia, eu fiz logo de cabeça pelo logo o quê? 645 gramas. Deixa eu explicar. Um minutinho, Jorge. Miguel Jorge, só um minuto. Então, olha só. Na letra A, nós temos 645 gramas. Certo? Se a gente juntar com a letra C, que são 112 gramas, não é isso? Juntar A e C. Nós vamos ter aqui, ó. 5 com 2, 7. 4 com 1, 6. 5, desculpa. 7. 7. 7. 757. 757. Nós vamos ter aqui 757 gramas. Então, ele é o quê? Maior ou menor? 750 gramas? Menor. Menor. Menor do que um quilo. Menor do que um quilo. Porque é igual a um quilo. Então, aí, é menor. Menos, tá? Está perguntando se é menos ou mais. Então, é menos. Menos que um quilo. Certo? Podem fazer o cálculo. E já podemos passar para 159. Tem gente com áudio ligado e uma música aí, por favor. Atrapalha. Já posso para 159? Vou ler, hein? Vocês vão ter que descobrir aí, olha. Presta atenção agora aí na 159. Tem gente ainda na 158, hein? Eu terminei. Vamos lá, Luiz. Número 5. Determine a massa da caixa verde. Olha aí a caixa verde. Sabendo que as caixas de mesma cor têm massas iguais. Tá? Então, olha só. Nós temos a primeira aí. A primeira caixinha vermelha. Quantos quilos tem a caixa vermelha? Tá aí, gente? 10. 10 quilos. A primeira balança, a gente já está dizendo. 10 quilos. E a caixinha azul tem quantos quilos? 8 quilos. 8 quilos. Agora, como que a gente vai descobrir? Não respondem. Não pensando. As balanças estão em equilíbrio. Tá vendo a terceira balança? A verde está no mesmo equilíbrio das azuis junto com as vermelhas. São quantas azuis? Três azuis e duas vermelhas. Eu quero saber de vocês aí, a pergunta é... Qual a medida aí da caixa verde? Eu quero saber qual é a medida da caixa, o peso da caixa verde. Ah, tia, como é que eu vou descobrir isso? Você vai fazer o cálculo. Tem duas vermelhas e três azuis. Fazendo uma explicação para você. Tia, eu já sei quanto é grande. Não fala a resposta não. Calma aí. Deixa o colega calcular. Tem gente que demora mais um pouquinho. A gente tem que respeitar. Tia, eu já sei. Eu fiz até na cabeça. Eu nem preciso fazer com você. Não responde ainda não, tá bom, Emanuel? Eu fiz na cabeça. Muito bem, isso aí. Eu nem fiz na cabeça, tia. Muito bem. Vamos ter respeito aí ao colega que está... Eu não entendi. Às vezes vocês também têm dificuldade. Tia. Oi, tia. Oi, Gabriel. Fala, Gabriel. Eu não entendi. Gabriel, olha só. Você está vendo a caixinha vermelha? Não entendi. Ela tem 10 quilos. Está vendo a caixinha vermelha? A azul, ela tem uma caixinha vermelha, ela tem 10 quilos. Uma caixinha azul... Você não está prestando atenção, Gabriel? Uma caixinha azul, ela tem 8 quilos. E três caixinhas azuis e duas vermelhas? Quantos quilos vai dar no total aí? Para saber quanto que tem a verde. Ô, tia, então calma aí. As azuis são quantos quilos? Cada azul tem quantos quilos? Olha aí na balança, na segunda balança. Uma azul tem 8. Tia, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Só que o colega está com dúvida. Então, olha só. Azul, uma azul tem 8 quilos. Uma vermelha tem 10 quilos. Nós temos na terceira balança... Três azuis e duas vermelhas. Eu quero saber cinco juntas quanto que dá o total para saber quanto que é a verde. Tá bom? Vou explicar já já de novo. Eu fiz mentalmente. Tá bom, Miguel Jorge. Parabéns. Só que o colega está fazendo aí no cálculo. Aguarde. Vai fazer o número 6. Vai ler o número 6. Parabéns. Tem criança que tem mais facilidade. Já tem criança que não tem, gente. Isso é normal. Às vezes, nem todo dia a gente está bem. Às vezes, a gente não está sentindo bem. Tia, já acabei a resposta. Tá bom. Parabéns. Às vezes, a gente não está bem. A gente está com algum problema. E a gente acaba ficando distraído. Isso é normal. Nem todo mundo é igual. Cada um tem um pensamento. Todo mundo é igual por dentro. Todo mundo é igual por dentro. Não por fora, não. Então, vamos lá. Agora eu entendi, Tia. Eu já fiz. Isso. Então, vamos lá? Podemos fazer então? Oi. Oi, Gabriel. É para juntar a vermelha com a azul? Sim, Gabriel. Mas quanto tem cada uma da vermelha? Cada vermelha tem 10 quilos. Cada azul tem 8 quilos. Entendi. Então, nós temos quantos azuis? 3. Não é isso? 3 azuis na terceira balança. 3 vezes, quanto que pesa cada uma? 8. 8. 8. Então, 3 vezes 8 é igual a? 24. 3 vezes 8. 24. 24. 24 quilogramas. Mais, né? 20. Agora nós temos a vermelha. A vermelha, quanto que tem cada vermelha? 10. 10. 2. 10 vezes 2 é igual a quanto? 20. 20. Então, 20 quilos. Agora a gente soma 20 mais 24. Dá 44. 20 mais 24. Dá quanto? 44. 44 quilogramas. Isso aí. Muito bem. 44 quilogramas. Mentalmente, parabéns. Vou repetir para quem não entendeu. Olha só. Nós temos 3 azuis e 2 vermelhas. As azuis têm 8 quilos. São 3 azuis. 3 vezes 8, 24. 24 quilos as azuis. Mais as vermelhas. Cada vermelha tem 10. São 2 vermelhas? 10 vezes 2. 10 de cada caixinha? 20. Aí nós vamos somar. As azuis com as vermelhas. 20 quilos da azul mais 24 quilos da... Desculpa, botei na ordem errada e na ordem ao contrário. Olha. 20 da vermelha e 24 da azul. Certo? Das azuis. Então, 20 mais 24 é igual a 44 quilos. Fala, Alexandre. Tia, eu fiz uma conta só. Eu não fiz 3 vezes. Fala, Alexandre. Parabéns. Só que a tia tem que explicar assim para todos entenderem. Tá bom? Tem gente que sonha em olhar, calculou mentalmente e colocou a resposta. Parabéns. Excelente. Só que eu tenho que chegar à conclusão e ir explicando pedaço por pedaço. Tá bom? Para a tia, já pode fazer o número 6? Sim. Então, vamos lá. 6. Observe as balanças e determine a massa de cada objeto. Mariana, olha, você fez o número 5 toda já? Fez, Gabriel, o número 5 toda? Geralt está travando. É, a Maria Laura travou e o Gabriel também. Quero saber se eu posso continuar. Pode continuar? Sim, Gabriel. Gabriel, olha, se for, faz, olha. Posso continuar? Gabriela? Ah, então tá bom. Tem alguém atrasado aí? Não? Então, posso continuar. Então, vou continuar na 6. Pode ver você estar atrasado? Não? Tá. Número 6. Observe as balanças e determine a massa de cada objeto. Olha só. Olha só. Nós temos 3 objetos. O caderno. O caderno é o rosa. Tá escrito lá embaixo na legenda. Caderno. Estoujo. Tá vendo? Estoujozinho com a patinha de animal. E o notebook. O greto com a faixinha verde. Certo? O estojo é o lilás. Olha só. Os três juntos têm 1.970 gramas. Os três juntos. Agora, somente o notebook e o estojo, 1.780 gramas. E o estojo? Só o estojo não, tia. Eu estou no segundo. O notebook e o estojo, João Pedro. O segundo é notebook e o estojo. O estojo é o lilás. Lê só lá embaixo na legenda. Eu já sei. Ah, então tá bom. Então, o notebook, repetindo, o notebook e o estojo, 1.780 gramas. Agora, o último. O notebook e o caderno rosa, 1.890 gramas. Aí, eu quero agora que vocês descubram. Somente o peso do caderno? Somente a massa do estojo? Somente a massa do notebook? Como que vocês vão chegar aí a essa conclusão? Vamos ver aí. Como é que vocês vão fazer? Estou aguardando. É soma de menos? Não, aí vocês vão saber. O que vocês vão fazer para descobrir? Vamos pensando aí. Os três juntos têm 1.970. Fala, Alessandre. Ó, tia, eu não entendi. Gabriel, olha só. A primeira balança está os três. A segunda balança, você só tem o estojo no notebook. A terceira balança tem o notebook e o caderno. Calcula aí para você ver quanto que tem cada um. Então, vamos lá. Ó, vou explicar aí. Vocês vão acompanhar junto comigo. Vamos lá, acompanhando junto comigo para ver se vocês entendem. Ó, o primeiro tem quanto? 1.970. Tudo junto. Três minutos juntos. Aí, no segundo... Qual que está faltando no segundo? Na segunda balança? Está faltando no caderno. Está faltando no caderno. Está faltando no caderno. Está faltando no caderno. Olha aqui comigo. Olha para mim aqui. Se eu pegar da segunda balança, que é 1.780 gramas, se eu fizer uma conta de menos, o que está faltando? É o caderno? Então, eu vou ter aqui a massa do caderno. Faça nesse caso aí, não responda ainda não. Olha, eu peguei da primeira balança que tem os três e diminui aqui com a segunda balança que falta o caderno, para poder descobrir quanto que pesa o caderno. É só o caderno que tem que descobrir o que pesa? Gabriel, só tem um caderno aí. Então, você não pode descobrir o que pesa. Faz essa conta aqui de menos, Gabriel. Lembrando que tem que pegar emprestado. Mariela, olha, não estou vendo você fazer, hein? Fernanda, eu quero te ver. Vamos lá, todo mundo ligando a câmera, para poder ouvir quem está fazendo e quem não está. Fernanda, Giovanni, Arthur, Arthur, José, vamos lá. Todo mundo ligando a câmera. Hugo, cadê sua câmera ligada? Vamos lá, Emanuel. Emanuel, porque não está participando. Falta Giovanni e Fernanda. Vamos lá. Giovanni, Fernanda, Atalha e Emanuel. Emanuel, eu quero te ver. Tia, até meia conta. Professora, sou eu, João. João, professora, sou eu. Você ia gostar para alguém falar seu nome? Não, né? Tia, até meia conta. Muito bem, Alexandre. Está faltando Giovanni, Emanuel e Tales, a câmera. Vamos lá. Poder ver quem está fazendo e quem não está. Isso, Alexandre. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo aqui. Quem não está participando, para mim, não está na aula. Quem não está participando, quem não estou vendo. Zero, tirar zero, dá quanto? Vamos lá, Arthur. Zero. Zero. Sete, não dá para tirar oito. Zero. 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 Nove. Aqui ficou valendo de oito, não é isso? Foi. Cinco. Oito, tirar sete. Um. 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 Zero. 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 Ela vai começar, Maria. Fala, se 90 gramas. 190 gramas. Então, aqui, na segunda balança. Olha a segunda balança. Qual o único produto que não está aí? Na segunda balança. Qual que não está aí? No desenho? O caderno. O caderno. O caderno. Qual que tem 190 gramas? Caderno. O caderno. Então, no caderno, vocês colocam 190 gramas. Lá embaixo, no desenho, 190 gramas. Caderno, 190 gramas. Já descobrimos? Deixa a continha aí. Aí, lá embaixo, não está assim? Caderno. Aí, você descreve. 190 gramas. Mas o G já está aí do livro, tá? Gram. Vocês só vão botar 190, porque o G é o livro de um favor. 190 gramas. E o outro? Calma, Gabriela. É o notebook. É por etapa. Tem que ter paciência, pensar. Agora, olha só. Nós já descobrimos o caderno, não é? Então, no último. Sim. Está vendo o último aí? Nós temos o que aí no último? O caderno e o notebook. O notebook. Está de novo. O caderno e o notebook. Não foi isso? Yes. Isso. A gente tem aí no total aí. 1.890, não é isso? Sim. Isso. O caderno. Só que nos três juntos. 1.970, não é? 1.970 gramas? Sim. Principalmente, a terceira balança, a terceira balança, que só com o caderno e só com o notebook. 1.890. Está faltando o que aí na terceira balança mesmo? Um caderno. O chão. O chão. O chão, já terminei a conta. Então, gente, aqui, esse aqui é o dos três. Muito bem, Elixão. 1.970 gramas é dos três. Vou descobrir o quanto que tem o estojo. Então, é só eu pegar, vou pegar o notebook, que é esse aqui, o último, e o caderno rosa. Então, faz a conta aí para você descobrir o quanto tem o estojo. Vamos descobrir o do estojo. Eu tenho camas. Na terceira balança, está faltando o estojo. Então, eu faço o doendo do valor da balança, para descobrir o quanto que é o estojo. Maria Laura, seu áudio, Maria Laura. Vamos lá, calculando. Então, vamos aqui. Zero, tirar zero. Calma, tia, calma. Zero, tira zero. 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 Sete, pode tirar nove? Não. Dezessete? Não. Não, pega a estrada e vai ficar dezessete. Dezessete, nove. Alguém foi? Oito, oito, oito. Oito. Olha o quê? Nove, vai ficar de oito. Vai ficar de oito. É, vai ficar zero. 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 Então, quantas gramas tem o estojo, que é o único que está faltando lá? Oitenta gramas. Oitenta gramas. Olha, eu vou tirar o G daqui de dentro, porque o livro já botou o G do lado de fora, vocês viram aí? Assim, ó. Senão vocês vão colocar grama duas vezes. O livro já colocou o G de grama. Agora, como é que a gente vai descobrir o notebook? Fazendo menos as três contas. Fazendo menos as... Quanto? A gente vai ter cento e noventa menos oitenta. Cento e noventa menos oitenta. Ué, mas se você tirar cento e noventa menos oitenta, você não vai descobrir o notebook, não, porque ainda está faltando o caderno. É verdade. Aonde só tem o notebook? Vocês podem fazer duas opções de conta. Vocês podem pegar a terceira balança, que tem mil oitocentos e noventa. Está vendo a terceira balança? Ela tem mil oitocentos e noventa, a terceira balança. Ela tem o notebook e o caderno. Você já sabe o caderno. Então, é só você pegar mil oitocentos e noventa, que só tem o notebook e o caderno. Você já sabe o caderno. Você tira o do caderno, que é cento e noventa. Ó, repetindo. Para você descobrir quanto que pesa o notebook. Você tem mil oitocentos e noventa da terceira balança, que é o caderno e o notebook. Você já descobriu o caderno? O peso do caderno? Sim, sim. Menos o caderno, que aí você vai ter o notebook. Ou, vou botar a mão lá em cima. Ou eu posso pegar mil setecentos e oitenta, que é a segunda balança. Tem gente falando junto comigo. Ou eu posso pegar a segunda balança aí, Luiz. Mil setecentos e oitenta, menos o estojo, que tem oitenta. Não é isso? Para poder, ó. Ou essa conta ou essa aqui? Que vocês vão descobrir o notebook. Dá sete... Ei, peraí, não fala. Tia, já acabei. Já acabei, tia. E aqui, apressadinhos. Entenderam? Por que eu posso fazer essa conta aqui? Porque essa daqui é o estojo junto com o notebook. Eu quero saber do notebook, porque o estojo já sei que tem oitenta. Aí eu tiro oitenta do notebook. Fica quanto? Oito setecentos e setecentos, não é isso? Mil setecentos e gramas. Mil setecentos e gramas. Agora aqui, olha, repetindo aqui a explicação. Eu quero saber o peso do notebook. O notebook e o caderno junto, mil e oitocentos e noventa. Só o caderno tem cento e noventa gramas. Aí eu faço uma conta de menos. Tirei aqui, ó. Zero com zero, nove. Tira nove, zero. Oito tira um, sete. Tira nada, mil e setecentos. Viu? Deu a mesma coisa a resposta. Então, quantas gramas tem o notebook? Mil e setecentos. Mil e setecentos gramas. Isso. Só coloca mil e setecentos, porque o grama o livro já colocou. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Então, vamos dar um recalo. Sim. Vamos colocar. Podemos? Tchau. Maria Laura, não grita. Então, olha só. Dez minutos de intervalo. Tchau.